Amanhecer do dia dessa quarta-feira aqui no sítio Guia Limoeiro, Pernambuco. Nas últimas 24 horas choveu 2 milímetros de chuva. Essa aqui é a condição da passagem molhada do sítio Guia Limoeiro, Pernambuco, nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 3 de abril de 2024, a primeira ceia do ano, a água do rio Flacoéente, passando por cima da passagem molhada do sítio Guia Limoeiro, Pernambuco. Tchau. 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 Tchau.